O senhor não dá com uma palavra, o senhor pode estar na sua casa, com a palavra do vereador do vereador. Respeiteu, viu? Eu tenho que respeitar, eu tenho que respeitar. Agora o senhor, vossa excelência, é melhor encerrar. É melhor encerrar. Encerrar, encerrar. É união, tá, por encerrar, por voto de vereador. O senhor, vossa, a palavra de vereador, o senhor, vossa excelência, que o senhor disse que a mesma diretora é incompetente. Então vejam como é que o senhor fala, o senhor é a diretora. Vejam como é que o senhor fala, tudo bonito. Com a palavra do vereador do vereador. E a palavra do senhor, vossa excelência, que é? É mesmo, vossa excelência. Senhor presidente, nossos colegas vereadores, vereadoras, povoado presente, e queria hoje, nesse momento, enraer ao projeto, o projeto mais polêmico que tramitou nessa casa ao longo dos 20 anos.